O Titã da Floresta Esse é um dos 4 titãs da DLC Extinction do Ark Sendo encontrado na caverna da floresta no norte do mapa Além disso, esse chefe é uma criatura domesticável temporariamente Antes desse vídeo continuar, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Caso você quiser, receba notificações dos próximos vídeos Agora voltando para o vídeo O Floresta Titã, embora seja lento, é um titã agressivo Que consegue atacar seus oponentes tanto de perto como usando ataques de longa distância Quando ele é morto, ele se transforma em uma estátua de árvore de cor castanhada Ficando inativo por gerações Indo para o seu tamanho, ele mede aproximadamente 276 pés Ou 84.2 metros de altura Algumas partes de seu corpo brilham Parece ser feito de elementos cercados por gaios retorcidos Do tamanho de troncos de sequoia O Floresta Titã é bastante lento Com alguma previsibilidade fácil sobre seus ataques Tornando o titã mais fácil de lutar Mas obviamente não é tão fácil como falar O Floresta Titã gera vários Floresta Wyverns Que podem beneficiar o jogador Uma vez pousados, esses Wyverns podem ser temporariamente montados pelos jogadores E usados para queimar as árvores e o próprio Titã com ataques de fogo Uma das melhores escolhas é lutar com montanhas de guerra Como Rexys e também Gigas É sem dúvida a maneira mais fácil de vencer essa luta Os jogadores podem ser montados em criaturas capazes de voar Para evitar que fiquem enraizados no chão E sejam forçados a descer de suas montarias Enquanto as montarias de guerra fazem o seu trabalho Gigas tem a vantagem adicional de poder destruir as árvores venenosas Com relativa facilidade Afinal, ele é o dino mais roubado do jogo Literalmente, o Giga é o dinossauro mais roubado que tem dentro do jogo Agora voltando para o Titã Ele é a quinta maior criatura do jogo O maior é o King Titã que por sinal já fez um vídeo sobre Em seguida temos o Rockwell O Alpha Death Worm Ice Worm Queen E finalmente o Forest Titã Ele é mais alto que o Ice Titã Porém, o Ice é mais longo e também volumoso Além disso, o Forest Titã é o único chefe com Minions Que ajuda os sobreviventes em vez do próprio chefe Quando um dos membros é destruído O braço cairá Mas crescerá novamente depois de algum tempo Por alguma razão O jogo ainda trata os braços caídos como parte do corpo do Titã da Floresta Então, ainda é possível você causar dano no Titã através deles Agora para as curiosidades O Titã da Floresta é o único Titã Além do Rei das Sombras Que é o fama engenhar do King Titã A ter um grande papel nas notas do explorador Depois que o Mek de Mei Yin quebrou ao vagar pelo Extinction por um tempo Após defender a ascensão de Helena O Titã da Floresta apareceu e a dominou Até que Diana apareceu e o derrubou com facilidade Temporariamente usando o Mek de Santiago De acordo com Ron Will Watts, ou meu Deus Helena Não sei se eu falei certo O Forest Titã é o mais antigo dos três Titãs domesticáveis do jogo Em Como Tudo Começou Ela ainda descreveu como ele passou de uma pequena erva daninha ao que ele é agora Como os Titãs são feitos de elemento O Titã da Floresta começou a crescer quando o elemento infectou a mesma erva Há um material de construção sucateado de Gênesis parte 2 Que foi capaz de se regenerar Tem uma notável semeiança com o Titã da Floresta Com uma aparência baseada em videlhas Bioluminescência verde E pode até mesmo se regenerar de forma semeiante A forma com a qual o Titã da Floresta consegue se regenerar E além disso, eles também foram cortados E só podem ser destruídos permanentemente se cada pedaço fosse destruído E aí E aí Tchau.